Olá pessoal. Continuando o vídeo das tintas. Continuando o vídeo das tintas. Olha aí que tá quente, afasta. As pessoas também vem tudo, nem mordi direito. Ficou assim a nossa tinta. A nossa tinta que foi... Vamos ver que ficou. Vamos mostrar aqui a cor. Mostra aqui, mano. Ficou marrom. Cadê que é que as pessoas não estão nem vendo? Pois filma, mano. Não pega na panela não, doido. Fica parado pra mim agitar aqui a panela. Fizemos tinta ou não? Sim, fizemos tinta, mas... Então era assim que os índios usavam? Eles faziam essas tintas e quando fica fria eles pintam a cara? É assim? Podemos derramar agora? Não. E o que tu quer fazer com isso? Depois a gente pinta. Ah, então vamos botar pra esfriar, né? É. Vamos botar aqui dentro do potinho. E o que a gente faz agora? Bota no congelador, é? É. Tá filmando as telhas, amassou? Tchau, pessoal. Inscreva-se no canal. Tchau. E aí, o que a gente faz? Tchau. E aí, o que a gente faz?